E fala galera, beleza? Bem-vindos a mais uma gameplay de Warriors Orochi 3. Nesse vídeo aqui a gente vai mostrar como que pega o cavalo Maxu Kaze, que é acho que o cavalo mais rápido do jogo. Sai Liu Bei. Tem que fazer uma missão bem aqui em Honode Castle, que é essa missão aqui. Não pode ser Redux, tá? Tem aqui Redux, normal. Tem que ser normal. Tem que ter a personagem Ayane no grupo, fazer 1.500 kills e vai cair uma caixinha no chão. Sinceramente, eu fiz essa missão uma vez no hard aqui pra ver se dropava e eu tive um problema, não peguei a caixinha. Eu não vi essa caixa no chão. É uma caixinha dourada e ela não apareceu pra mim. Pode ser um bug? Pode. Mas vamos fazer aqui com vocês. Eu tenho quase certeza que eu não vi a caixinha. Sei lá, mas vamos fazer aqui que a gente consegue. Lembrando, 1.500 inimigos, Honode Castle normal e tem a personagem Ayane no grupo. Você não é obrigado a pegar kills com a Ayane. Você não é obrigado a jogar com ela. Você não é obrigado a jogar com a personagem caso você tenha ela nível baixo e não queira jogar com ela e tudo mais. Você não é obrigado. Vambora. Tem uns lugares aqui nessa missão aqui que a gente pode ficar farmando. São lugares onde nascem inimigos, spawnam. Mas assim, não tem necessidade não. Quem estiver assistindo aí, segue o caminho que eu estou fazendo normal, mata tudo que vier pela frente que vai chegar uma hora que vocês vão conseguir pegar todos os inimigos necessários. Não precisa fazer nada muito mirabolante não. Ah, que errei o combo. Vem. Morre, maluco. Esse combo do Buanyu de 5 ataques é o combo mais forte que ele tem, mano. Toma, congelei você. Nossa, eu errei. Lembrando que fora a missão que a gente tem que fazer, né? Bora matar os 1.500 tem a missão, tá? Então não vai morrer ou deixar os aliados morrerem no processo de conseguir as 1.500 kills que vai dar merda, galera. Vem embora. Morreu mais um. A gente tem que ir na frente dos aliados, tá? Eles acabam matando mais do que a gente. A gente devia ter matado mais. Eu estou dando mole aqui. Eu já devia ter passado dos 200 ali. Vamos lá. Vamos matar o máximo de inimigo nessa fileira aqui que tiver aqui. Morre. Morre. Nossa, matou pouco aqui, mano. Melhor bater mesmo. Não ficar usando especial nenhum aqui não. Só bater. Oh, mano desgraçado. Nossa, tá cheio de mosqueteiro aqui, mano. Cheio de matchlock aqui nessa... Esses inimigos que atiram. Esses inimigos que atiram. Eles são muito chatos. Tem que tomar muito cuidado, mano. Quem estiver jogando... Quem estiver jogando nessa missão aqui e tiver esses inimigos que atiram. Muito cuidado pra você não ser morto por eles. Não parece não, mas eles estão dando dano, tá? Não parece não, mas eles estão dando dano, tá? Muito obrigado. Muito obrigado. A gente está construindo o nossoack. Muito obrigado. Estamos quase fazendo... Nossos 500 inimigos aqui. Simbora. Ah, um aviso. Quem estiver vendo esse vídeo, eu posto shorts no canal também. Quem tiver interesse em ajudar o canal. Tô quase batendo mil inscritos. Todo dia, ao meio-dia, eu posto um short com um vídeo curto aí, pra ver se a gente farra uns inscritos. Dependendo do quão bem vai o short no canal da pessoa, o YouTube manda ele pra mais gente. Fiquem ligados aí, galera. Nossa, tá cheio de sumô aqui, mano. Cinematicazinha do Sanjian. Caguei, não quero ver cinemática nenhuma. Quem não viu isso aí, tá na série do canal aí, o gameplay, né? Esse jogo é um jogo que eu tô fazendo sério aqui no canal, então quem não viu a cinemática, veja na série. Pera aí. Vamos usar o especial aqui, porque não tá doido nada. Vamos continuar matando aqui. Tem lugar que eu tenho muito inimigo. Sai. Fogo, mano. Esse fogo é um problema nessa parte aqui, né? Acredito que a porta vai tá fechada aqui, a gente não vai conseguir passar, né? É, o Mitsuhide, ele morre nessa parte aqui. Se você escolheu a missão errada, o Mitsuhide não morre pro fogo, galera. Então prestem bem atenção nisso, é... O Mitsuhide tem que morrer pro fogo. O Mitsuhide Akeshi tem que morrer pro fogo. Aê, ela acabou de morrer. Bom, na missão normal, ele morre pro fogo. Na missão Redux, ele não morre. Ok. A missão Redux é pra resgatar o Mitsuhide, antes que o fogo mata ele. Então vamos vir aqui. Nossa senhora, quanto inimigo que tem aqui, mano. Beleza. 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 Mata todo mundo. Daqui a pouco a gente faz um cara. Fácil. Beleza. Aqueiro, mano. Inimigo chato, hein? Seja bem, Sunkin. Você tem que ter um pedaço de água. Ahahahah! Desculpe, Sunkin. Mas os animais ainda estão ficando. É legal. Você tem que ter um pedaço de água. Você tem que ter um pedaço de água. Você tem que ter um pedaço de água. Vá! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu tô acusando, mano. Eu não devia estar aqui, não. Mas vamos lá. Vamos ver se a gente consegue matar ele nesse especial aqui. Matamos ele. Agora é o seguinte. Não dá pra fazer 1.500 inimigos aqui. É impossível. Mas acho que aqui... Spawna bastante inimigo. Você deve ir lá. Minha esposa. Ele é o muito sonho. Mas isso é o brilho. In all casamento, ele está juntando. Mas não é? Sim. Você não vai ficar tão bem? O cara só tirando, a gente joga bem, tremor. Olha que babaca isso. Eu vou tentar fazer 1500 inimigos antes da gente entrar dentro do castelo, porque não tinha completado 1000. A caixinha de tesouro não tinha aparecido para mim da vez que eu completei. Tem essa chance ainda. Eu acho que eu posso até ficar parado aqui, matando os inimigos. Prime 200. Prime 200. Vamos matar os inimigos aqui embaixo, mano. Tem aliado que não anda. Porra, não andam os cara. Cadê? Eu poderia ter feito um videozinho, né? Simples, né? Explicando. Mas eu prefiro vir aqui e mostrar para vocês como é que faz, mano. Para não ter dúvida na hora de dropar e tudo mais. Vai que eu falo algo e não dropa. Vamos conseguir seguir aqui nessa direção. Vamos conseguir seguir aqui nessa direção aqui. Vamos voltar aqui. A gente dá a volta para... Para outra direção contrária do que o mapa está mandando a gente ir, né? E vai ter inimigo para o outro lado também. Vamos embora. A mulher do Nobunaga apareceu. Mas a gente tem cavalinho para dar a volta. Vamos embora. Vamos embora. Eu vou tentar fazer os 1500 antes de entrar no castelo. A melhor coisa que a gente faz aqui. Sempre tomando cuidado para os aliados não morrerem, tá, galera? Se vocês demorarem muito, os aliados de vocês morrem. Vamos embora. Aqui tem bastante inimigo. 1360... Será que a gente fecha 1400 aqui? 1390... Ah, fica saindo inimigo infinito aqui. Se eu não me engano fica saindo... Fica saindo inimigo infinito nessa região aqui. Aqui dá para fazer os 1500, galera. Então vocês já sabem, né? Aqui é onde a gente fecha os 1500. Espera sair mais. Tá saindo mais. 1470... 1470... Derrotaram a mulher do Nobunaga lá em cima. A porta abrindo. 1490... Daqui a pouco vai vir. Eu não quero ficar ali perto porque se a recompensa aparecer na parede vai dar merda. Pode bugar. Pode aparecer na parede. Boa, 1500. Boa, 1500. Parece que eu peguei. Parece que eu peguei a caixinha, galera. Aparentemente eu peguei a caixinha. Apareceu bem rápido na minha frente a caixinha. Mas como vocês podem ver, ó... Um tesouro foi descoberto, tá vendo? Exatamente onde eu tô. Então aparentemente eu peguei esse tesouro. Apareceu exatamente em cima do meu personagem. Ela já não tá nem ali. Vambora. Vocês viram, né? Putz, apertei o R, mano. Olha essa merda. Vambora. 1562 inimigos. Apareceu a caixinha com 1500. Vambora. Uma vez que a missão terminar, a gente vai poder ver se eu peguei realmente a caixinha. Eu usei o especial sem querer. Mas eu acredito que eu peguei a caixinha. Ela spawnou bem embaixo do cavalo. Deu pra ouvir o barulhinho... Quando a gente pega uma caixinha. Vambora. 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 Ela é bem mais rápida, a Yanni. Olha esse peitão dela, meu Deus do céu. Vambora. Não posso jogar com esses bonecos não, mano. Boneco peitudo, boneco peitão. Pode, pode não. Vambora. Tomara que a gente tenha conseguido. Vou ficar muito triste se a gente não conseguir. Vamos lá, derrotar o Nobunaga. Especialzão. Porra. Não pegou. Não pegou. Os outros personagens usaram especial também, droga. Não pegou. Nossa, que peitão. Vambora. Não pegou. Não pegou. Não pegou. Eita, o cara louco, Ken Vai, dá o rugidão do leão agora Ah, rugido O especial do Kenji Maeda é muito maneiro Bom, derrotamos o Nobunaga Fizemos os 1500 inimigos, vitória E tomara que o cavalo tenha vindo junto, né Lembrando que é uma caixinha, galera Sai, eu não quero mais carregar a arma, não Nossa, mas arma roubada, mano Caralho Kaguya me deu o ticket, não sei o que Ah lá, galera Matsukaze Settle Aí sim, ganhamos o cavalo A cela de Matsukaze Matsukaze, pra quem não tá ligado, é o cavalo do Kenji Maeda, se eu não me engano Matsukaze é algo como... É... Vento que corre pelas árvores Pelas pinhas, algo do tipo Cadê o Kenji Maeda? Cadê o cavalo? Eu acho que esse cavalo, ele é... O mais rápido do game, não é? Matsukaze é Settle Vambora, colocamos ele aqui Vamos ver como é que ele é Vamos botar uma batalha aqui, galera Com o Kenji Maeda Só pra ver como é que é esse cavalo Vambora botar essa daqui do capítulo 1 Simbora Aê Olha só, mano É um cavalo preto Ele não parece ser mais rápido do que o outro Mas ele é bonito pra porra, mano Eu ainda não sei a diferença de um cavalo pro outro, mano Mas esse aqui é bonito, hein? O jogo não te dá uma descrição de o que um cavalo é ou não O que que eles fazem Eu chamo o vermelho de Ferrari Isso aqui eu não sei o que chamar Esse cavalo aqui eu não sei o que chamar, galera Useu o especial no seu lado dele, não mudou nada É, aparentemente não tem Vamos ver se o especial muda aqui dos cavalos Não muda não Será que é só estético? Ah, não mudou nada, galera Bom, eu vou encerrar por aqui Esse vídeo foi só pra mostrar pra vocês Como que pega o Matsukaze Que é esse cavalo aqui E é isso, mano Vamos ver se esse coice dele dá um dano adicional É, ele dá dano como qualquer outro cavalo Bom, eu vou encerrar por aqui, galera Obrigado por terem assistido E é aquilo, mano Pra quem fica Minha dica Falou Obrigado